Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós Rezo meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio sol Foi tudo que eu sonhei, mas nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora eu sei que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos Te carrego, seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul, agora eu sei que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos Te carrego, seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Meu anjo azul Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar E vou te amar Chega Te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou não fez de mim Me seduziu Me fez de sol Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Se era assim Se era assim Se era assim Se era assim Pra apaixonar Quando você diz que me quer Meu coração chora de duvidar Se realmente quer Porque não fica comigo Porque não fica comigo Dói o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento No meu pensamento ficou Será que no momento Sentei o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Quem quer fazer tudo pra dar certo Quem quer fazer tudo pra dar certo Me enfeite show Me enfeite show Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou Talvez de mim Me seduziu Me enfeite show Diz que me quer Mas comigo não ficou Me enfeite show Diz que me quer Tem pessoas que entram Na nossa vida pra ser única A gente tenta esquecer Mas o coração não deixa É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui Te dei os sonhos Que sonhei Te imaginei Pra vida inteira Se alguém fez tudo Por você Fui 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 Diz agora o que é que eu faço Pra viver Se a cada dia É mais difícil De esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai te conhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Quero entender por que razão tudo acabou Toda nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol amanhecer Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Tão difícil entender o coração Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um sonho lindo Sei que eu vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Ciel Rodrigues Seleção de ouro Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver E não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Pode até terminar comigo Mas eu não sou obrigado a aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim Tiro de mim só pra te dar prazer Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarela Perco a cabeça Perco a cabeça Antes que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro E no banheiro Sempre reclamando Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Até quando você Você me dizia Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém Que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais Eu sofri demais Porque já tinha um sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi E então resolvi arriscar Foi legal A gente foi se conhecendo Nada mal E logo foi se entendendo Percebi E ela foi se apaixonando E aí Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração Não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu pude entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém Que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu pude entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém Que você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Se é o Rodrigues Pra apaixonar Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga lá do teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar Vai tropejar Vai cair Vai cair Um temporal de amor E essa fala das pessoas Que amam de verdade Eu preciso de amor Eu preciso ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou eu que nasci atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Enche o copo E vem dividir essa sofrência comigo Se é o Rodrigues Pra apaixonar Segura e vem Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse Todo dia e uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Prefiro juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando o silêncio desta solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Nesta minha vida Tem gente que passa na vida da gente E deixa um estrago no nosso coração Quem bate, esquece Quem bate, esquece Quem leva chifre, lembra Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Eu irei em busca de um novo amor E quando te despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando te despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você Com você Com você Quanto tempo faz que a gente se deixou E que o nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Me faz falta o seu amor Me faz falta o seu amor Vem Vem Prometo nossas noites não serão as mesmas Esquece Esquece aquele frio que você passou Passou O inverno acabou 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 Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Tão forte Tão forte Ao ponto de você Tão forte Tão forte Tão forte Tão forte O dia vem, tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas, sem o teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão sou teu Por mais que eu queira desfaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Vem amor, volta pra mim Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade E eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz Liga menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Se é o Rodrigues Pra apaixonar Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda aguenta Dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre o homem e o homem Mulher Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós Viu que aconteceu Pra você agir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É que me faz crescer E me entrego E me entrego Corpo e alma Pra você Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Pra apaixonar Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Depois de uma noite de amor Dessa louca Dessa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Você ficou em mim dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Um amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te ver acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será Será Do jeito que você quiser assim Será Mesmo que toda vida tenha o que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Tchau 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 Tchau